E a receita de hoje aqui no canal Dica da Naca tem sabor de carinho, de amor é esse creme de avelã caseiro, a famosa Nutella Essa receita é muito prática de fazer, rende muito e dá pra você usar em várias preparações bolo, biscoito ou pra comer no pote mesmo E você, como gosta de comer a sua Nutella? Comenta aqui pra mim Pra começar vamos tostar as avelãs, isso é importante pra liberar o aroma e o sabor Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por 10 minutos Enquanto isso, já se inscreve aqui no canal Dica da Naca Ative o sininho pra receber o aviso de toda vez que tiver um vídeo novo E assim você não perde nenhuma receita E olha que tem muitas receitinhas gostosas pra você Agora vamos derreter o chocolate meio amargo O chocolate ao leite Em banho-maria ou no micro-ondas de 30 em 30 segundos Mexendo sempre com cuidado pra não queimar o chocolate Derreteu o chocolate, vamos deixar reservado que vamos usar daqui a pouco E os beijinhos de hoje vão para Paula, Ana, para Thaís, Silvia e para Eliana e sua filha Yasmin Um beijo minhas lindas! As avelãs já estão tostadas, eu vou retirar do forno e vou processá-las Se você não tiver um processador aí na sua casa, pode fazer no liquidificador Você vai deixar até formar uma farofinha bem fina Feito isso, acrescente o leite em pó O açúcar Uma pitada de sal O leite quente E o chocolate já derretido Bata mais um pouco até que fique homogêneo Você vai notar que o creme de avelã ficou arenoso É assim mesmo, por quê? Estamos fazendo de modo caseiro Não temos aqueles equipamentos industriais que deixa bem fininho Mas o sabor fica de vida Sem contar que o rendimento é muito bom Rendendo dois potes de 300 gramas cada um É ou não é? Para fazer a festa de qualquer apaixonado por Nutella E olha só a cremosidade Eu coloquei em potes de vidro já esterilizado E olha só que graça que ficou E aproveite essa receita para fazer um pote para você E o outro dá de presente para aquela pessoa super especial Porque fala sério Um pote desses é uma verdadeira declaração de amor E quando fizer essa receita ou outra aqui do canal Já sabe Me marca lá no Instagram com a hashtag Dica da Naca Ou manda pelo Facebook Eu amo ver tudo que vocês fazem Espero que tenham gostado dessa receita Deixe o seu gostei E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos E com o grupo da família Tenha um dia bem doce e feliz Um beijo Tchau, tchau 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 Tchau